Eu mato, revogou minha cueca pra fazer valor de fato Eu mato, eu mato, revogou minha cueca pra fazer valor de fato Minha cueca tava furada, foi um presente que eu ganhei da namorada Minha cueca tava furada, foi um presente que eu ganhei da namorada Eu mato, eu mato, revogou minha cueca Eu mato, revogou minha cueca pra fazer valor de fato Minha cueca tava furada, foi um presente que eu ganhei da namorada Minha cueca tava furada, foi um presente que eu ganhei da namorada Minha cueca tava furada, foi um presente que eu ganhei da namorada Tchau.